Produções Balsâmicas, áudios e vídeos com tudo aquilo que é realmente importante. Olá, bem-vindos às Produções Balsâmicas, o teu canal no YouTube. Hoje é dia de review, trago-te uma pequena mesa de mistura, mas muito prática, da Alan Ened AZ6FX. E a primeira curiosidade vai aqui para a embalagem, que, ao contrário de todas as outras, mesmo de marcas de produtos baratos, é uma caixa muito sóbria. E isto é um elogio que deixa já aqui à marca. Todas as Alan Ened, pelo menos as Z, vêm em caixas do género. Acho que sim, pouparam na caixa e que todo o gasto seja com o equipamento. Vamos para o vídeo. E para que possas ouvir o som da Z6FX, liguei o Mainout a um gravador Zoom H4N Pro, portanto, a partir do momento em que pegar os headphones e no microfone, estarás, então, a ouvir o próprio som da mesa de mistura e não o som da câmera. Vou ligar a mesa de mistura e, com isto, tenho já aqui o primeiro ponto a favor. Repara que temos aqui um cabo Power. Não há um alimentador externo. Isto, para mim, é um ponto a favor, especialmente numa mesa pequena. Não consigo compreender como é que há imensas mesas pequenas que depois têm um alimentador que é praticamente metade do tamanho da mesa. Isto, para mim, não é concebível. Gosto, de facto, assim. É, então, já um ponto a favor. Vou começar por te apresentar as possibilidades da mesa. Temos dois canais mono idênticos, entrada em XLR ou em GEC 6.3, P10 para os brasileiros, mas com a possibilidade de ligares diretamente um instrumento, como, por exemplo, uma guitarra ou um baixo. Tens aqui a possibilidade. Clicando neste botão que há no canal 1 e 2, vai-te, então, fazer aquilo que se chama o raiz I. Tenho um vídeo no canal que te mostra o que é, precisamente, isso. E, assim, podes ligar diretamente sem utilizar uma DI. Aqui temos o Gain. Aqui temos um Low Cut, que, neste caso, funciona a 100 Hz. Significa que há um corte abaixo dos 100 Hz. Isto, para o caso de quereres cortar sons mais graves. Depois, na equalização, temos o grave. Vou falar aqui. Podes ver que o som fica com mais ou com menos corpo. Temos, então, o grave. Isto, em todos os canais. E temos o agudo, que te vai conferir, como vês, mais brilho. Depois, temos o FX. O FX é para os efeitos. Esta mesa é outra mais-valida. Esta mesa, ela, para mim, tem 4 pontos muito a favor. Um é, precisamente, o facto de não ter alimentador. O segundo ponto é um line-out em XLR. Atenção que não são muitas mesas pequenas como esta que têm line-out em XLR, pois a Z6 FX tem. O terceiro ponto a favor é não só o facto de ter efeitos, mas é o facto de ter muitos e bons efeitos numa mesa pequena como esta. Depois, temos aqui a panorâmica para enviar o som, neste caso, como podes ouvir, se colocares uns headphones mais para a direita ou mais para a esquerda. Vou deixar ao centro. Depois, temos aqui o volume. Eu vou evitar mexer o máximo possível neste canal, porque é com ele que estou, então, a gravar. E depois temos a quarta mais-valia desta mesa pequena, que também, normalmente, não existe nas mesas desta dimensão, que é um PFL. O que é o PFL, que vai ser importante para duas coisas. A primeira, que é, primindo no botão, passa a ouvir o som nos headphones, mas é pré-fader. Ou seja, eu vou ouvir nos headphones, mesmo não estando o som a ir para o master. O que me permite preparar, por exemplo, o que vá ligar aqui, antes de enviar o som para o público. A segunda possibilidade, que já estás a ver aqui, é a possibilidade de fazer, digamos assim, até numa pequena mesa, uma estrutura de ganho. Que é permitir um equilíbrio, digamos assim, dos ganhos, para depois teres melhor som. E o que é que é isto? Verifica. Se eu mexer aqui no gain, eu vou afetar aqueles LEDs. Mas mexer no volume não vai. Eu vou descer agora aqui um pouco o volume, e repara que os LEDs estão na mesma. Eu agora vou ter que passar o som para a câmera, se eu não ouvi nada. Agora, vou subir aqui o volume. Estás a ouvir mais, na gravação, mas aqui os LEDs estão na mesma. E como é que vais então alinhar esse ganho? Vais alinhar esse ganho, precisamente, no gain. Então, o ideal é que tenhas o teu gain a bater ali nos 0 dB's, máximo nos 6, e que faças isso com cada canal. No segundo canal, nada a dizer, é exatamente a mesma coisa. Depois temos mais dois canais estéreo exatamente iguais, vou falar apenas de um. Tens então duas entradas para jack 6.3, na qual podes ligar, por exemplo, um instrumento estéreo, um teclado, ou podes, por exemplo, com um cabo como este, que tem dois jacks, e na extremidade tem um mini jack, um 6.3, ligar, por exemplo, um leitor de MP3, etc. Podes ligar um CD player, qualquer dispositivo estéreo. Depois, tens, mais uma vez, o gain, tens, mais uma vez, a equalização com agudos e graves, e atenção, que a maior parte das pequenas mesas, reparares, e acho que é uma lacuna e não compreendo porquê, normalmente nos canais estéreo não têm equalização, pois acho então que é também uma mais-valia desta mesa é o facto de também ter equalização nos canais estéreo, exatamente iguais ao mono. Depois temos os efeitos, e em vez da panorâmica, temos o balance, para colocares mais ou menos do que tens à esquerda ou à direita. Tenho também um vídeo no canal sobre as diferenças entre panorâmica e balance, se tiveres essa dúvida. E depois, evidentemente, mais uma vez o volume, e mais uma vez o PFL. Aqui tens um line-out com jack 6.3 para ligares a um monitor, a uma coluna de retorno, e poderes então fazer a tua munição através deste knob, que era o knob dos efeitos. Aqui temos então a secção de efeitos, este é o master dos efeitos, aqui selecionamos os efeitos, mas eu já vou depois dedicar aqui algum tempo para que possas, precisamente, ouvir os efeitos. Aqui, obviamente, é o main mix, que é, digamos, o volume geral da mesa. Neste caso, como eu estou a gravar através do main-out, quer dizer que, se eu baixar aqui o volume, vais, evidentemente, começar a ouvir menos aquilo que eu estou a dizer. Aqui tens este LED vermelho, que te indica, precisamente, que tens vias com o PFL ativado. Se eu tirar dali, repara que já não há nenhum PFL ativado, e desligou ali aquele LED. Aqui tens a alimentação, 48 volts, para o caso de quereres ligar uma DI, e não quereres usar aqui o iZ, ou para o caso de quereres, por exemplo, na via 1 e 2, ligares um microfone de condensador. Se quiseres, por exemplo, utilizar duas vozes e um instrumento, como, por exemplo, uma guitarra, podes ligar aqui no estéreo 1 ou no estéreo 2, terás que ligar no left, que é, então, o canal para mono. Aqui temos a possibilidade de ligar os headphones, e aqui temos o volume dos headphones. Está, então, apresentado à mesa. Para terminar, vamos ouvir alguns dos efeitos que temos à disposição. Antes de continuar, gostaria de fazer um pedido. Todos estes vídeos que tu vês nas produções balsâmicas são vídeos que dão muito trabalho, porque, para te trazer esta mesa, eu antes tive que a conhecer ao pormenor. São vídeos que eu tento ter rigor, metodologia e clareza. Tento sempre que as pessoas, quando terminam o meu vídeo, percebam perfeitamente o assunto e que fiquem com o mínimo de dúvidas possíveis. A única coisa que te peço em troca é que se concordas com isto é que faças o seguinte, subscrever o canal se ainda não subscreveste, deixar o teu like se gostares do vídeo, deixar o teu comentário e, mais do que isso, partilhar este vídeo nas tuas redes sociais. Vamos, então, conhecer alguns dos efeitos. Repara que tenho o FX às 12 horas na minha via e também no Master. Vou fazendo depois pequenos ajustes. Evidentemente, já percebeste que aqui e aqui podes, então, ajustar para teres menos efeito ou mais efeito, sendo que aqui é para cada canal e aqui é para o geral. O knob dos efeitos é um knob até bastante agradável e prático. Os efeitos começam no 10 e começam com delays que já estás neste momento a ouvir. Temos, então, delays do 10 ao 19 e depois em cada nova dezena vai mudando o efeito. Sendo, então, que quando quiseres o teu efeito tu rodas, vamos imaginar, por exemplo, o delay 12 eu vou clicar fica, então, o delay 12 e tenho aqui um tap tempo que serve precisamente para ajustar o delay. Repara, se eu fizer 1, 2, A vai-te fazer o delay no tempo que eu marquei. Se eu fizer 1, 2, 3, 4, 5, 6, A como fiz um tap tempo mais rápido o delay depois corresponde. Vamos aqui para o 20 e no 20 começam os delay versus, portanto, delays e reverbs. 22 A 1, 2, som 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 A Olá Olá 1, 2 som e já percebeste que tens aqui à disposição quase uma centena de efeitos e efeitos com muita qualidade o que nem sempre se encontra neste tipo de mesa. Vamos então avançar. Se o teu objetivo que acredito que seja esse for efeitos mais para a voz vais encontrá-los certamente a teu gosto aqui à volta dos 40 e dos 50 que são os reverbs neste caso são os plates A 1, 2 som e já começas a entrar naqueles reverbs que provavelmente são aqueles que estavas à procura se queres fazer o teu programa de rádio o teu podcast e dar um pouco de reverbo provavelmente aqui entre os 40 e os 50 tens então um reverbo que vais certamente gostar. Estou agora aqui no 43 são uns reverbs muito agradáveis já estou nos 50 que são os reverbs halls que são reverbs que simulam digamos assim uma sala de espetáculo um espaço já maior como podes aqui ver sendo que evidentemente posso colocar por exemplo muito menos efeito estou no 50 vamos por exemplo ver aqui o 55 a seguir vamos para os cores no 60 flangers e phasers no 70 são efeitos mais para guitarra do que propriamente para voz neste caso estou no 63 A 1, 2 som 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 olá 1, 2 som no 70 temos aqui um flanger já se nota precisamente é este efeito vai poder ser útil provavelmente não para voz mas para guitarra a não ser que queiras por exemplo ter um convidado e disfarçar a sua voz por alguma razão tens aqui uma boa possibilidade depois tens aqui uns efeitos que são os symphony nos 80 e tens vamos já agora ver 81 ah 1, 2 som 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 olá 1, 2 som parece dar-te assim uma um som mais sinfónico daí o nome e depois nos 90 temos os gated verbs que são reverbs que são cortados como se tivesse então um gate a 1, 2 som a a olá a a aqui nota-se bem essa questão do gate a 1, 2 som estão então apresentados os efeitos e resta-me então fazer um balanço final se procuras uma pequena mesa em que a qualidade de som é essencial esta acredita que é uma excelente possibilidade a Alan Enit é uma referência no mercado é sinónimo de qualidade não vais ter ruído com uma mesa como esta vais ter muitos e bons efeitos à tua disposição embora esta mesa seja de todo aconselhável gosto de fazer uma review honesta e há aqui dois pontos que é pena esta mesa não ter mas também se o estivesse calhar já não seria este preço é pena na equalização não haver também um médio e mesmo pena 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 é não haver um layout com USB para funcionar como interface e poderes gravar a mesa diretamente no teu computador ainda assim é uma mesa muito boa se quiseres ir buscar a tua podes passar na Musifex apanhá-la custa 179 euros na versão FX existe também a Z6 mas sem efeitos espero que este vídeo tenha sido útil se foi deixe aí o teu like deixe aí o teu comentário e não te esqueças de subscrever o canal obrigado e até à próxima Tchau 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 Tchau